Música Candidato Presidente da República, Constâncio da Concessão Pinto Teros, oficialmente declara a minha candidatura para a Público. Candidato Presidente da República, Constâncio da Concessão Pinto Teros, oficialmente declara a minha candidatura para a Presidente da República, período Rihunrua-Ruanuluresinrua, Torihunrua-Ruanuluresinritu, no dar candidato independente Iassu Kusoba, posto administrativo Laga, município Baucau, Domingo Né. Razão Candidato Constâncio Pinto declara a minha candidatura e posto administrativo Laga, tamba relação histórica Luta Laga-Hanesan-Hum-Babase-Resistencia-Nian. O objetivo sobre o Muto Idanem, pode declarar publicamente, para a minha candidatura, nesta Presidente da República, para o período 2022-2027. Razão Rihunrua-Ruanuluresinrua, pode declarar a minha candidatura, tamba relação histórica Luta Luta Laga-Hanesan-Hum-Base-Resistencia-Nian. Adv Zuschatar-Nian, pH 5, 5, 48, 15, 15, 16, 17, 16, 16, 1. A. Legislatur Liga-Hanesan-Hum-Base-Resistcia-Nian. Back up to the Department of Government, o team of es una dstanda Look-шая bleiben Obrigado. 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 Obrigado.